A neve quando cai é tão pura, assim como o meu coração. O frio afia minha espada e eu punirei toda a injustiça com ela. A espada é minha única guia. Tão certo quanto a neve é fria, o meu coração bate por esse mundo. A neve intocada sobre as planícies traz um ar de melancolia. Sem ajuda, os clamores por socorro acabam por se tornar apenas ecos num vale. A determinação de uma pessoa pode ser tão afiada quanto a lâmina de uma espada. A melhor coisa que alguém pode fazer por aqueles que lutam pela liberdade é viver a vida sem restrições. Eu não posso cair agora. Você perdeu seu espírito e o seu caminho desapareça sob a neve. A lua gélida ilumina o caminho daqueles que buscam retornar para o seu lar. Sinta o vento. Sinta a neve. Sinta o gelo. Uma mente em foco. Uma espada afiada. Um coração gelado. A luz do luar. A lua gélida. Um corte frio. Avalanche. Estou aqui. Rompa os céus. Um coração gelado. O que é isso?